O veto parcial do Executivo, que foi acatado pelos parlamentares durante a sessão, retira do projeto, que garante vagas às pessoas com fibromialgia nos estacionamentos privados de Blumenau, a exigência de apresentação de atestado médico e também o artigo que determinava a aplicação de sanções infracionais. Os vereadores também aprovaram, nesta terça-feira, dois projetos de decreto, requerimentos e moções. Entre os assuntos dos pronunciamentos feitos na tribuna, esteve a implantação do sistema de área azul na região da Vila Nova. Fomos procurados por comerciantes daquela região, assim como outros vereadores, questionando a falta de diálogo e a implantação desmedida de vagas que inviabilizam o atual acesso aos estacionamentos privados desses estabelecimentos. Então, alguns outros vereadores já entraram em contato com a Secretaria de Planejamento, então a gente faz esse apontamento para que exista, sim, uma conversa, caso a caso, até porque a maioria desses estabelecimentos já estão consolidados há várias décadas nessa região e a gente não pode ter simplesmente uma ação desmedida que não converse com a comunidade. Ao mesmo tempo, trouxe o apontamento da rua Humberto Bader, na região do Salto do Norte, uma via pequena, uma via residencial, próximo do Terminal do Aterro, que já tem sofrido com alagamentos há muitos anos e a comunidade espera que a gente tenha uma melhoria consistente no sistema de drenagem dessa via que é pequena, mas que por conta dos alagamentos, os moradores não conseguem sair de suas casas, mesmo com pouca chuva. Nós falamos da nossa atividade junto aos diversos bairros da nossa cidade, prestando conta de todos os bairros que a gente tem percorrido, tem estado presente, demonstrando que a gente continua sempre fazendo nosso trabalho comprometido com todos os cantinhos da nossa cidade, ouvindo a população e contato permanente, estando presente no meio do povo e onde o povo está sempre. Mas também fizemos outras cobranças, falamos novamente sobre o problema das obras paralisadas em Blumenau, obras do Plano Mil, o descaso do governo do estado, o atual governador até agora não disse a que veio, saiu o governador Moisés deixando essa herança do Plano Mil e já estamos aí em julho, já passando da metade do ano e o atual governador Jorginho, infelizmente, não dá respostas ou satisfação com relação à continuidade das obras. E o vereador Ailton de Souza, o Ito, utilizou a tribuna após retornar de licença de saúde de 30 dias. Eu trouxe três assuntos importantes, um dos primeiros assuntos é a respeito da denúncia que fiz no TCE, das entidades empresariais que estavam recebendo desde 2011 recursos irregulares, conforme o acatamento do Tribunal de Contas, vão abrir uma auditoria e investigar realmente esses recursos que estavam recebendo indevidamente, espero que sejam punidos e devolvam aos cofres públicos esse recurso. Também lembrei, cobrei sobre a situação do cargo fantasma que denuncia aqui nessa Casa Legislativa, que a comissão interna dessa Casa está apurando, me parece que já está finalizando o processo. E também o terceiro assunto muito importante é a respeito das festas tradicionais da Vila Topava, a festa do Colombo, 31ª festa, que infelizmente, semana passada, a cidade tentou barrar a festa, notificar para barrar a festa, para que a festa não pudesse acontecer. Vamos a Marcar o Enão no Cidássico para realmente ver a situação, de que maneira que está, se tem que se pegar realmente uma autorização, porque até hoje nunca teve. Então, se mudou as leis, eu acho que tem que ser aplicada, mas com um prazo, para que a unidade possa realmente organizar essa linda tradição que não podemos deixar morrer.